Londres amanheceu nesta quinta-feira com a segurança reforçada após o atentado da véspera nos arredores do parlamento. As autoridades revisaram o número de mortos para três pessoas, mais o agressor, que foi baleado pela polícia. Segundo a unidade antiterrorista, 29 feridos foram levados a hospitais e sete estão em estado grave. Os investigadores correm contra o tempo para descobrir a motivação do ataque e se havia outras pessoas envolvidas, além do suspeito que foi morto no local do crime. Centenas de detetives trabalharam durante a noite e, nesse período, fizemos buscas em seis endereços e sete pessoas foram presas. As investigações em Birmingham, Londres e outras partes do país continuam. A polícia privilegia a hipótese de terrorismo islamita no atentado. Na quarta-feira, um homem barbudo e vestido de preto avançou com seu automóvel e atropelou vários pedestres na calçada da ponte de Westminster, diante do Big Ben. Depois, ele esfaqueou um policial antes de ser atingido pelos tiros da polícia. Até o momento, apenas a identidade do policial morto a facadas foi confirmada. O agente Keith Palmer, de 48 anos. O agente Keith Homer, de майvind bunlar da polícia. O agente Keith Palmer, de 48 anos. O agente Keith Palmer, de 50 anos. O agente Keith Palmer, de 49 anos. E Saith Fr